Fala galerinha do YouTube, e aí galera das criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, Baby Dogecoin parece que está deixando a sua comunidade muito irritada E aí, você está irritado com Baby Dogecoin? A comunidade começou a cobrar muito forte os desenvolvedores E estão falando que eles são muito lentos A comunidade diz que está ali ajudando Baby Dogecoin Não abandona Baby Dogecoin, mas os seus desenvolvedores não estariam ajudando Baby Dogecoin Com uma queima maior de tokens, e isso é verdade, porque criaram ali um token com supply de 424 trilhões Sabemos que não vamos queimar isso ali de uma hora para outra Mas esse mês de agosto, a queima foi de apenas 1 4 trilhão de tokens Muito longe daqueles 4, 5, 6, 4 trilhões que são queimados todos os meses Mas antes de partirmos para isso, vamos ver como estão os números de Baby Dogecoin Olha só galera, Baby Dogecoin hoje está sendo cotada a 0.80 Isso mesmo que você está escutando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 13, 7, 7 Uma alta de 3,10% nas últimas 24 horas Ocupando a posição de número 236 aí na CoinMarketCap Capitalização de mercado em 158 milhões e meio Volume de negociações 3.269.000 Essa aí é a nossa querida Baby Dogecoin Também tem novidade aí, além da novidade da queima de 1 4 trilhão de tokens, tá? Que foi a listagem aí de Baby Dogecoin sendo listada na Poloniex Isso mesmo que vocês escutaram Listagem importante aí de Baby Dogecoin na Poloniex Olha só gente, o meme inspirado aí na criptomoeda né Baby Dogecoin que foi inspirado ali no Dogecoin né Foi listado recentemente na popular exchange né De criptomoedas Poloniex Então você vê ali que os processos ali também de queimas de Baby Dogecoin continuam Mas isso aí realmente está deixando a comunidade em pé de guerra Por que que está acontecendo? Olha só galera Isso aqui né, são digamos ali a comunidade né Que mais está ativa aí Você pode ver que essa galera aqui sempre está comentando a respeito de Baby Doge E eles já estão cobrando, olha só Já faz um ano que esse projeto saiu e até agora não conseguiu perder um único zero Um ano e não conseguiu fazer nada pelos investidores Em determinado ponto ali né, ela conseguiu fazer a queima ali de alguns zeros Mas depois ganhou zeros e ficou tudo embaralhado Aí esse outro né, integrante da comunidade falou o seguinte Baby Doge, eu sei que você pode ver que você tem uma comunidade forte aqui E nós titulares sempre marcamos nossa presença para Binance né Pedindo para que liste ali a Baby Dogecoin Você também tem que nos ajudar, queimando né Queimando mais aí o supply de Baby Dogecoin Vocês são muitos lentos ali nas queimas Please né, por favor Olha só, aí o outro já diz aqui ó Sem Bruna, deve ser sem tipo, sem Brumação né Estou fora Minha pergunta que também deve ser né, ali que o Bruno faz é o seguinte Minha pergunta que também deve ser de muitos investidores que estão aqui neste post O que vocês vão fazer para que possamos cortar pelo menos dois zeros logo Está demorando muito para acontecer Qual é o seu plano para ontem? Estamos já atrasados né Outro diz aqui o seguinte Sem grandes queimadas não queimas né, não poderemos ali reduzir nossa oferta Com este enorme estoque de suprimentos levará pelo menos alguns 4 ou 5 anos Para listar a Baby Dogecoin né Então os caras veem ali que a queima ali de supply de Baby Dogecoin realmente é muito importante Mas nesses últimos dias ali a comunidade realmente está ficando muito braba ali né Com Baby Dogecoin Alguns estão falando ali a respeito de Baby Dogecoin ter ali muitos bots como holders né E outros já começam realmente a perder a paciência Nós não entendemos uma coisa Se Love Lino pode ser listado em tantas exchanges com tão poucos titulares Então o que se está fazendo? Há um limite para esperar por tudo né Os caras estão questionando de tudo quanto é forma O porquê que Baby Dogecoin não está sendo listada né Então realmente é complicado Olha só galera Baby Dogecoin recebeu outro aqui ó Você não está fazendo nada O crescimento do seu projeto depende apenas do tweet de Alan Musk Vocês estão percebendo? Estão ali acusando de Baby Dogecoin realmente ser uma criptomoeda que só cresce a base de hype Como não está tendo hype nos últimos dias né Não está tendo crescimento E ainda está tendo inverno cripto né A única coisa que sai aí no momento É a listagem de Baby Dogecoin dentro da Poloniex né Uma queima michuruca de 1 quatrilhão de tokens esse mês ali né No dia 1º de agosto E a comunidade muito irritada Aí eu te faço a pergunta Você está feliz ali com a forma que Baby Dogecoin está se desenvolvendo? Você acha que eles poderiam fazer mais por Baby Dogecoin? Porque até o momento né Só estou escutando também falas a respeito de Baby Dogecoin Que os caras estão fazendo isso e estão fazendo aquilo Mas realmente os desenvolvedores de um tempo para cá parece que pararam no tempo né É isso que eu penso né Minha opinião e também boa parte da sua comunidade que começa a duvidar ali do futuro de Baby Dogecoin E aí o que você acha de tudo isso? Coloca aí nos comentários qual é o teu pensamento, a tua opinião a respeito do futuro de Baby Dogecoin Beleza? Se você gostou desse vídeo e não se esqueça, deixe aí o seu like tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Um forte abraço e até o próximo vídeo